Obrigado. Boa tarde a todos que nos acompanham pela página da FURG. No Facebook, esse é mais um FM Café em formato de live, nesta quinta-feira. Hoje a gente vai falar sobre o processo de consulta à comunidade acadêmica, à comunidade universitária, para a nova gestão da reitoria da FURG. O processo que está iniciando aí, a gente está com o pessoal da comissão, conosco no programa. Sou a Tami Faria Sandri, comigo a jornalista Juliana Rodrigues. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Tami. Na técnica, Everton Cosme e Sidney Costa, retornando das férias, já conosco, então, na técnica do programa, antecedendo sempre as lives no Facebook. Tinha o trabalho do Felipe Aguirre, mas essa semana ainda a Júlia Sassi cobrindo as férias do Felipe. Então, conosco na técnica, a Júlia Sassi nessa semana. E no programa de hoje, a gente vai conversar, então, com o professor Ernesto Alquati, que é o presidente da comissão. Boa tarde, professor. Boa tarde, Tami. Falar certinho o nome da comissão, comissão especial para a pesquisa de opinião à comunidade universitária da FURG. E também, é uma pesquisa de opinião, né? A gente vai reforçar bastante esses conceitos durante o programa, porque é sempre um período que traz muita dúvida e muita confusão também na comunidade, né? A gente tem também a participação do Jean Marcos Terra, que é também integrante da comissão especial e representa o DCR, representa os estudantes, então, nessa comissão. Boa tarde, Jean. Muito boa tarde, Tami, Juliana, professor Ernesto. Obrigado pelo espaço. E, bom, aos ouvintes e quem nos está vendo hoje aqui, temos esse encontro marcado para colocar alguns pontos aí à luz sobre o processo que vem aí batendo na nossa porta sobre a consulta reitoria. Pois é, a gente está falando que esse processo está se iniciando, mas a comissão já tem se encontrado, o professor Ernesto aí nos bastidores, antecedendo os minutinhos antes desse programa, já estava nos passando a informação que já estamos indo para a quarta reunião, já, de trabalho nessa comissão especial, fazendo todo o preparativo. Como é que está funcionando? Como é que é esse trabalho da comissão? E quem é que é representado nessa comissão? Ela é formada por quantas pessoas e de que áreas também? Na penúltima reunião do nosso conselho universitário, foi aprovada uma resolução que institui essa nossa comissão especial. Há uma segunda comissão chamada Comissão Técnica, que trata do processo de votação, da questão de computacional, vamos dizer assim. Dessa comissão especial, nós somos 23 membros. Eles representam, e eu estou nesse grupo, o Conselho Universitário, que são seis pessoas. O APTAFURG, que é o Sindicato dos Técnicos Administrativos, também tem seis representantes. O APROFURG tem cinco representantes, que é o Sindicato dos Professores da FURG. E, finalmente, o nosso DCE, representando os alunos, tem seis representantes. Nesse conjunto de membros da comissão especial, há representantes que são titulares e há representantes que são suplentes. Já aconteceram três reuniões. Hoje, à tarde, às 16 horas, acontece a quarta reunião da comissão. Nessa reunião, eu convoco, normalmente, os titulares, a não ser que um não possa ir, assumir um suplente. Participam em torno de 10, 11, 12 pessoas. Nós já tomamos uma série de decisões. Outras ainda nos faltam tomar as decisões. Essa dificuldade que todos nós estamos passando do isolamento social, que é uma exigência natural da pandemia, ela atrapalha um pouco. Mas, independente disso, esses meios tecnológicos de videoconferência e tantas outras redes sociais ajudam muito. Às vezes, a gente demora mais um pouquinho para fazer um contato aqui e ali, mas tem dado tudo certo. No próximo dia 10 e 11 desse mês, próxima semana, na quinta e na sexta-feira, são os dias das inscrições das chapas. Esse é o nosso horizonte mais curto, vamos dizer assim. Segue a homologação e a divulgação do resultado das inscrições. Então, a partir do... Isso é um fim de semana, né? Porque as inscrições serão nos protocolos da Universidade de Carreiros de Saúde e terminam na sexta. Portanto, certamente no sábado, ou sexta-noite, eu devo convidar os meus colegas da comissão para analisar as inscrições. E nós temos que passar por um processo de homologação, porque há pequenas exigências para os candidatos que vão constituir as chapas. Então, catorze, segunda-feira, coincidindo com o retorno das atividades acadêmicas, as chapas escritas estão autorizadas a fazer a sua propaganda. Professor, eu acho interessante também a gente mencionar que esse cronograma se procedia da mesma forma no período anterior ao isolamento, né? Com as representantes dos três documentos, a inscrição das chapas, a homologação do estado. Nada disso foi alterado em função da pandemia. Só vai ser alterado a forma de votação. Repara, Juliana, esse não é o primeiro processo que a FURG faz. Eu tive a sorte, vamos dizer assim, eu acompanhei todos. Desde a eleição do professor Jomar, lá atrás, como reitor, na época da consulta, era uma coisa meio confusa, na época não havia a FURG ainda, já foi criada depois. Havia um problema do DCL, estava meio capê, um problema pontual na época. Mas aconteceu a primeira consulta e o resultado dela, o professor Jomar Laurino foi nomeado reitor. E a partir da sucessão do professor Jomar Laurino, então, com o professor Orlando Macedo Fernandes, professor Rodolfo Hartmann, professor Garcia, professor Cusã, professora Cleusa, sendo que Rodolfo, dois mandatos, Garcia, não, Cusã, dois mandatos, e a nossa atual reitora, dois mandatos, em todos esses processos de nomeação de reitores, houve uma consulta prévia na FURG, como vamos realizar agora, e as regras que regem fundamentais, onde estão embasadas a consulta, quem vota, quem não vota, qual é a participação de cada cidadão, elas permanecem as mesmas. Então, hoje, a resolução da penúltima reunião do consulta, que estabeleceu esse processo de consulta, basicamente foi uma adequação ao que já se inventou a roda, a roda já tinha se inventado. O que tem de novo no caminho aí é a pandemia, o isolamento, o cuidado que as pessoas têm que ter de não participar de... Bom, vocês todos sabem disso. Então, isso muda. Então, muda, por exemplo, se nós estivéssemos todos na universidade, o Jean Marcos lá, na qualidade de aluno, eu atravessava do pavilhão de tal ponto, eu ia falar com ele, eu ia caminhando até a comunicação, eu falava com vocês duas, sem horário. Hoje, não, a gente tem que agendar, o pessoal participa. Mas isso traz uma certa dificuldade. Mas certamente nós vamos superar tudo isso aí. Até porque, reparem, no dia 14 de setembro, na próxima segunda-feira, né? Se eu não me engano, na outra. Tem que ser essa que é feira. As atividades acadêmicas de graduação, pós-graduação, não sei se já começou, começam online, reiniciam online. São disciplinas diferentes, professores diferentes, unidades acadêmicas diferentes, mas eu acho que está de bom tom iniciar. É uma nova experiência para todo mundo, professores e alunos e os técnicos que suportam isso. E, ao mesmo tempo, a nossa consulta vai se dar junto com isso. Com isso. Acho que foi bem pontuado pela Juliana mesmo, até para a gente chamar a atenção aqui, que é um processo de consulta que geralmente também se dava nessa mesma época, né? Setembro e outubro ele era finalizado. Então, apesar da pandemia, foi feito todo um esforço para se manter tudo, do jeito como era antes, né? Para não passar em prazo. Repare, nós estamos na primeira etapa. A etapa da consulta. Essa etapa vai ter um resultado. Tá? O mandato de reitores e reitoras na FURG, se eu não me engano, ele finda dia 1º de janeiro. E no dia 2º de janeiro, aí eu posso estar errando por um dia, toma posse a nova reitora ou o novo reitor. De modo que é um processo burocrático envolvido nisso. Não se passam as coisas por MEC, por telefone. Então, a segunda etapa é a escolha da lista tríplice, que a lei atual em vigor prevê isso. Então, o Conselho Universitário, transformado num colégio eleitoral, escolhe a lista tríplice, para, posteriormente, a administração da universidade, cumprindo esses prazos legais e legislação, encaminha o Ministério da Educação para a nomeação do reitor. Existe uma regulamentação para isso. Então, nós estamos na primeira etapa. Segunda etapa, creio eu, como presidente da comissão, obtido o resultado, eu devo apresentar o Conselho Universitário, o nosso resultado é esse. Agora, o Conselho Universitário, ou o colégio eleitoral, vai tomar a decisão, vamos chamar assim de segunda instância. Nos últimos anos, posso estar errando por uma ou duas vezes, o Conselho, o colégio eleitoral homologou. Não homologou, ele elegeu a lista tríplice com os três nomes da consulta. Mas é uma coisa que não depende da comissão especial. A comissão especial, ela é responsável, exclusivamente, por esse processo de consulta. Para que ele seja seguro, para que a maioria dos membros da Comunicidade Universitária participe. E ele tem esse contratempo, vamos dizer assim, que é a votação vai ser online, não há outra alternativa. Então, é essa a nossa grande discussão no momento, na comissão, escolher o melhor programa, a melhor plataforma, e o melhor servidor, para que fique garantido estritamente a segurança. que ninguém interfira no voto de ninguém, e que essa plataforma permita auditoria da eleição. Correto? A FURG faz processo de eleição por consulta, mesmo em períodos fora da pandemia, nas unidades acadêmicas, escolha de diretor, escolha de coordenadores de curso, representantes discentes, docentes e técnicos administrativos nos conselhos das unidades. Esse tem sido, já há algum tempo, um processo online. Mas para grupos pequenos de pessoas, não tão pequenos, porque quando chega a escola de engenharia, nós temos aí 300, 400 alunos. Hoje, não, nós acho que vamos fazer um processo para 10 a 12 mil pessoas possíveis de votarem. Que nós, na comissão, esperamos que a maioria compareça. É essa dificuldade de online, acessar, tem que ter internet. É o gosto contra a ter, mas a gente vai em frente, e nós vamos ter um bom resultado. Fala, Gio. Eu ia até perguntar para o Gio Marcos mesmo, essa expectativa aí da questão da votação para a consulta nessa pesquisa de opinião à comunidade universitária, da participação mesmo. Talvez, de forma online, a gente tenha uma participação até maior, de repente, né, mais, talvez a participação surpreenda com relação aos anos anteriores. Não sei como é que está a expectativa de vocês. Com certeza, com certeza. E um pouco da experiência já no que toca essa qualidade de estudante. Temos aí, dentro do movimento estudantil, espaços de assembleias, reuniões que a gente acaba imprimindo. eu, particularmente, nas letras, no Instituto de Letras e Artes, com os meus pares. Tivemos bastante adesão nesse último período, não só por uma questão de necessidade, inclusive, humana, de entrar em contato com quem participa dos mesmos espaços, frequenta o mesmo curso, mas também por questão também de orientação, de conseguir fazer com que esse processo, sobretudo para quem está ingressando na universidade, no presente semestre, no presente semestre letivo, tenha uma melhor qualidade de informações e, com isso, decabo de conseguir fazer as matrículas, enfim, né. Várias são as preocupações que tocam os colegas do primeiro semestre, por exemplo, e do final do curso, com relação a TCC, estágio, né, atividades já de natureza mais prática. Comento, bom, isso, ao mesmo tempo que o professor Ernesto muito bem comentou e trouxe desse histórico recente da nossa universidade, e aí a gente sempre toma como marco histórico a reabertura democrática, para balizar algumas análises e comentar nomes e cargos e processos de eleição direta, democrática, como prevê a República, e disso temos a participação da comunidade como um todo, dentro da nossa tradição brasileira e de universidades públicas, né, ou seja, são outros os modelos que se apresentam pelo mundo, por universidades públicas de outros países, mas aqui no nosso país nós ratificamos essa cultura prévia de consulta com os devidos pesos e valores ao universo de estudantes, de professores e de corpo técnico-administrativo. E, bom, dada essa circunstância, inclusive, não só subjetiva, mas também material da pandemia e por consequência desse isolamento social ao qual estamos submetidos e submetidas, temos, por novidade, como resposta a isso, para, de novo, ratificar essa tradição aqui na nossa universidade, a necessidade e a presença de um grupo técnico, né, o nosso, dentro da nossa comissão especial, a participação de técnicos e técnicas responsáveis exatamente por dar conta dessa demanda já mais de ordem digital. e, bom, ratifico aqui a importância dessa, desse serviço e também dessas pessoas no momento de pensarem conosco desde o que lhes toca ao processo de consulta, no sentido de que, bom, dependemos dos meios digitais, dependemos dos bancos de dados e dependemos de empresas, de instituições, de organizações dessa, dessa, desse ramo, né, então, bom, aí estamos vivendo um processo um pouco diferente, mas que a todo instante tentamos imprimir a mesma lógica, a mesma tradição que herdamos, que herdamos nesse 2020. E, de novo, sobre o movimento estudantil, alguns diretórios acadêmicos em menor proporção, como o professor Ernesto coloca, já tendem e tiveram experiências de consulta a seus representantes e diretórios em gestões anuais, geralmente são anuais, por meio digital. Então, é possível que, a partir de agora, se voltarmos, e provavelmente sim, voltaremos, e esperemos, esperamos que sim, que voltaremos à nossa noção presencial, que, talvez, vamos ter alternativas, além do presencial, do voto direto presencial, o voto direto digital, a partir de agora, com uma oportunidade e uma alternativa cada vez mais presente em nossas vidas. Eu acredito que isso vai se materializar não só com os professores, não só com o corpo técnico, mas também conosco, estudantes da universidade. E, por último, bom, né, além de tudo isso, temos aí a realidade de vários campi, vários campos que conformam os seus campi em outras cidades, em pelo menos outras três cidades aqui do nosso estado. Então, se complexifica ainda mais a nossa situação em circunstância de consulta, reitoria, mas que bom, né, por via plataforma digital, talvez, inclusive, seja até algo mais mais fácil dar conta desse, desse processo. O universo, né, de estudantes que podem participar, até porque os estudantes, na consulta, é realmente em quantitativo, é a maior mesmo, né, o universo de consultados, digamos assim, e a gente realmente espera que todo mundo aproveite essa oportunidade, que é uma oportunidade online, que, sim, é tudo novo, né, é algo que, como o Jean Marques colocou, alguns já estão acostumados por já terem passado, enfrentado essa questão de consulta, de escolhas de forma online, outros não, mas tem também esse aspecto que talvez facilite para a questão de deslocamento, né, a questão de horários, o online tem um pouquinho dessa facilitação de, é, tá tudo ali, de certa forma, ao alcance de um clique, ao alcance da mão, né, não é algo assim, tão complicado, como talvez fosse nas outras vezes, né, como tudo na vida, a gente vai se adaptando, é uma realidade nova, mas a gente, o pessoal se adapta e também prevê também a questão de, nessa adaptação, pensar nos aspectos positivos também, né, não só na questão que talvez pudesse ser negativa a consulta, a consulta online, que era uma realidade, às vezes, em muitas consultas, antes mesmo da pandemia, como o próprio Jean Marques já colocou ali, não é uma questão, assim, só em função da pandemia, talvez a pandemia tenha chegado até para agilizar, né, professor Ernesto, esse processo, assim, eu não sei, eu não sei se eu estou lembrada direito das outras vezes, o quantitativo de pessoal que realmente participava, mas eu acho que ficava em torno de mil e poucos, mil e alguma coisa, não sei se eu passava de uma consultação. Eu não me lembro de números, assim, mas já teve eleição que participou, eleição, desculpa a palavra, estava, vi uma notícia da eleição municipal, fiquei com a cor na cabeça. Nós também fazemos o mesmo. Eu acho que já teve algum momento que participaram 13 mil alunos, agora eu não sei os números, né, a última foi há quatro anos, não, a participação é bastante, não existe participação de 100%, nem nas eleições municipais, federais, estaduais, acontece isso, há uma quebra de votos. Mas pegando um gancho no que o, da pergunta da Tami e na manifestação do João Marcos, tem um detalhe aí que, duas coisas que eu acho me parece bem importantes. A primeira é o reinício das atividades acadêmicas, fará com que os alunos, todos os nossos alunos, estejam conectados na universidade, mesmo à distância, e, portanto, certamente, esse fato vai fazer com que a nossa grande preocupação é que a informação do processo de consulta chegue aos nossos alunos, nós temos 10, eu não sei os números, 10, 12 mil, não é aos professores que são cerca de 500, 600, 20 vezes menos, sei lá, nem aos técnicos administrativos, é chegar aos alunos, uma coisa é a coisa estar funcionando bem, outra coisa é ela não estar funcionando, está à distância. Então, esse processo. Por outro lado, essa necessidade de fazer o processo online, usando recursos computacionais, vai ser uma bela experiência para a FURG, para vários atores do processo, como fazer uma consulta de grande porte online. o que a gente pensa na segurança, na redundância de links, a pessoa quer votar lá no dia, na consulta, tem que ter um link disponível da FURG, não pode cair, essas coisas todas. O seu voto tem que ser realmente secreto, então, essas preocupações que hoje nós estamos defrontando, é a primeira vez que uma comissão especial se defronta, eu estava vendo documentos esses dias que me enviaram da última comissão especial de quatro anos atrás, eram listas e listas de urnas, encontrar pessoas que ficassem nas urnas faz parte da democracia, mas dá trabalho. Agora, nós não temos mesário, não temos urna, não temos lista de votação. o processo em si é o mesmo, eles têm um outro formato que a gente nunca fez. Então, acho que nós, apesar dos pesares, nós certamente faremos um bom processo e ganharemos experiência, certamente, numa avaliação posterior da Tuíço, vamos chegar à conclusão que podia ser assim, melhor aqui, melhor ali, aqui fizemos muito bem, mas todos nós trazemos no coração, na comissão, mas um certo grau de incerteza, que hoje eu creio que é pequeno, mas é uma novidade. Mas o importante é que o nosso eleitor, que são os nossos 10, 12 mil alunos, 600, 700 professores, 600, 700, como é que se diz, servidores tecno-administrativos, tenham uma boa chance, uma boa possibilidade segura de se manifestar no dia 8 de outubro, que é o dia do primeiro turno, deve acontecer o segundo, caso concorram duas ou mais chapas, ou quatro, ou cinco, não sei, e que aqui tiver maior votação, não obtenha um índice 50%. Então, a previsão de um segundo turno para 20 de outubro. Ok, Tami? A gente pontua bem aí a questão das datas também, lembrando que se a inscrição de chapas é semana que... No dia 10, semana que vem, já... dia 10 e 11 de setembro, uma quinta-feira e uma sexta, nos protocolos da FURG, do Campos Carreiros e da área da saúde, é... o horário, eu acho que é das nove, vai estar publicado na parte, nove às quinze horas, o horário hoje é mais curto, ele não está abrindo a sexta, mas vai abrir nesses dois locais na sexta-feira, as chapas interessadas em participar, que são três pessoas, deverão comparecer aqui ou lá e fazer um requerimento de inscrição dirigido à comissão especial solicitando a sua inscrição no processo. Finda a inscrição nos protocolos, que eu creio que é quinze horas da sexta-feira, dia 11, logo após, logo após, pode ser uma hora ou dez, tá? A comissão especial se reúne para analisar as inscrições, verificar se está tudo ok, estando tudo ok, ela homologa a ou as chapas inscritas, tá? Divulga o resultado. A partir do dia quatorze, segunda-feira, mesmo dia que começam as atividades online, as chapas estão autorizadas a fazer a sua propaganda. No momento, a comissão já decidiu quais os meios de propaganda. O primeiro, toda chapa tem direito a criar uma página no sistema da FURG. A partir do dia 14, toda chapa terá o direito de criar uma conta de e-mail para a sua chapa no sistema da FURG. Fora da FURG, nesses ambientes as redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, nós induzimos as chapas a terem uma única identidade digital, que hoje a propaganda se dá muito por redes sociais, né? Certo? Vocês poderão ter. nós ainda não está liberado a propaganda com cartazes, faixas, nós ainda não analisamos. É provável que a gente não vai permitir colagem de panfletos, coisas desse gênero, comuns em eleições, nos prédios da FURG. Mas, certamente, vamos escolher alguns locais da FURG, tá? Tanto aqui como nos campos fora da sede, tá? Os três, né? Santa Vitória, São Lourenço do Sul e Santo Antônio da Patrulha. Um banner de uma chapa, um banner da outra, uma faixa, coisa assim. Mas, por enquanto, não liberamos nada. No dia 8 de outubro, ocorre, então, ainda não definimos o horário, eu não me lembro se está lá na... acho que está na resolução, tipo 8 às 20 horas, de forma online, vai ser divulgado isso, o eleitor acessa um determinado adereço na internet, faz o seu log com a sua identificação, com a sua senha e faz a sua votação. A eleição termina num dia só, no dia 8. O sistema vai gerar o resultado, eu não me lembro se a norma diz que tem que ser no mesmo dia ou no outro dia. o resultado fica à disposição das chapas para entrar com eventuais recursos, coisa do gênero. Caso uma chapa do conjunto das inscritas obtenha 50% do índice, ela será homologada como a chapa vencedora da consulta. Caso contrário, nós teremos um segundo turno no dia 20 de outubro, com as duas chapas mais votadas. Essas são as datas, vamos dizer assim, principais, externas, ao grande público externo, definidas pelo Conselho Universitário, não foram definidas pela comissão. A comissão é simplesmente cumpridora de todos aqueles requisitos e artigos que estão lá na resolução número 7, 2020. Lembrando, então, que a campanha começa no dia 14, que é o próprio dia da retomada das aulas, e vai até um dia anterior ao dia da votação, o 7 de outubro, segundo esse cronograma. O pessoal encontra essas informações da resolução tudo na notícia no furg.br ou qual é o endereço do site da comissão para o pessoal... Por enquanto, Tami, nós temos um site da comissão, o site não é da comissão, é ordenado por ela, mas é do processo. É pesquisa opinião 2020 .furg.br .furg.br Já vou colocar já vou colocar aqui para o pessoal colocar também aí na tela para quem quiser buscar, e a resolução ela está na notícia a respeito, né? Quando ingressar nessa página, é uma página simples, não tem coisa comercial, nada, lá já estão disponíveis alguns documentos, a resolução que do Conselho Universitário criou a comissão especial, a nomeação dos membros da comissão especial, a eleição do presidente, a nomeação da comissão técnica, tá? Já deve estar lá, eu faz dois dias que não acesso, já deve estar lá essa questão da inscrição das chapas, alguma indicação sobre o que eu falei aqui de propaganda eleitoral, tá? Há um e-mail, a página tem um e-mail, todo interessado pode encaminhar um e-mail para ele. Eu acho que é também a mesma coisa, pesquisaopinião2020 arroba furi.br .br É bom olhar lá para... Isso que está na tela agora. Isso, e agora nós, a comissão já está articulada com a Secretaria de Comunicação da nossa universidade, me deram a garantia que até quinta-feira, agora? Hoje? Hoje, quinta-feira. Deve ter um banner, deve ser colocado um banner fixo na página da PURG, que faz um chamamento a esse processo de consulta e faz um link para a página da consulta, que é essa que eu acabei de relatar. É. Tá? E assim, hoje, esse convite que vocês nos fizeram, estamos aqui, eu e o Jean Marcos, um membro da comissão técnica Última Hora Não Pôde Vir, nós agradecemos muito, até porque é uma forma de divulgação desse processo. Aliás, o Jean Marcos sabiamente já fez isso em agradecer a oportunidade logo no início do programa. Certamente, daqui a um pouco vão nos entrevistar por outras mídias sociais ou jornais, coisas assim. Então, quanto mais nós participarmos, seja eu, presidente, ou os meus colegas da comissão especial, é mais uma forma de levar esse processo ao conhecimento de todos. Eu torço muito, muito, que a partir do dia 14 de nove, eu vou articular como membro da comissão com os professores da FURB, para que eles façam o chamamento aos seus alunos. Certo? Certamente, os professores, imagina, eu acho que nós temos mais de mil disciplinas na FURB, no ano acadêmico, não temos mil professores, mas tem, então, temos uma, duas, três, quatro. Algum contato, de alguma forma, esses professores e professores vão fazer com suas turmas e eu acho que essa é uma forma bastante adequada de nós chegarmos aos nossos alunos, que essa é a minha grande preocupação, pelo grande número que são. Então, são essas as notas principais, Tânia. Eu acho que também a questão do chegar no aluno, né, acho que a retomada, como foi bem colocado no início do programa, acho que vai auxiliar bastante. O professor chegou a falar a respeito da pós-graduação, a pós-graduação oficialmente ficou com a data de agosto, essa retomada na pós-graduação das aulas. Agora é a graduação do dia 14 e lembrando, claro, que algumas das atividades, por exemplo, da pós, como orientações, defesas, seguiram de forma online porque foi a maneira, né, a encontrada de se adaptar a essa questão. É, como na maioria das universidades, elas têm calendários próprios, não muito diferentes, né, para os alunos de pós-graduação e os alunos de graduação, até porque do ponto de vista orgânico, nós temos, por exemplo, e não é só na FURG isso, nós temos uma pró-reitoria que cuida da graduação e uma pró-reitoria que cuida da pós-graduação. As atividades de pós-graduação e de graduação não são idênticas, elas têm diferenças, os alunos de pós-graduação, eu acho que com sessão da Unicamp são em menor número que os alunos de graduação. Então, tem coisas muito próprias da pós-graduação, seja no nível de mestrado ou de doutorado, em que os alunos não têm aulas um ano após o outro como da graduação, eles têm um pequeno período de aulas formais e depois eles entram em trabalho de dissertação ou de tese, seja mestrado ou doutorado. Então, tem coisas diferentes, eu já tinha lido, eu não lembrava, Tânia, acho que eu li na página da FURG há algum tempo, em que o calendário da pós-graduação já tinha, ia ser diferente eu imaginava se eu tinha iniciado, só não saia, não me lembrava da data. Mas o nosso grande calendário é da graduação. Citei o número aí, chutei o número, dez anos. Era só para orientar mesmo o pessoal, eu sou professor da escola de engenharia, eu tenho nesse ano acadêmico de 2020 duas disciplinas, uma é do terceiro e a outra é do quarto ano. A FURG vive uma realidade própria, pós, como é que chama? Enem, pelo menos na escola de engenharia, mudou o perfil, eu vou chamar assim, geográfico do aluno, nós temos alunos na engenharia praticamente da maioria dos estados brasileiros, antes do Enem era o mais Santa Catarina e Paraná, agora tem alunos de Minas Gerais, Mato Grosso, Acre, do Nordeste, enfim, eu acho uma coisa boa. e muitos desses alunos e muitos do interior do Rio Grande do Sul, eles voltaram para as suas casas, ficar parado aqui, nós estamos seis meses parados, ficar em Rio Grande, quem aluga a casa, quem, sei lá, essas coisas, conjecturas todas da vida pessoal de cada um. E tem alunos ainda que não foram, não voltaram, por isso ou por aquilo, estão nas nossas casas de estudante. Então, há um mix aí de situações, né, certamente os alunos todos já sabem quando voltam, as atividades, e provavelmente, como ela é online, certamente muitos vão ficar ainda nessa, abre aspas, imobilidade geográfica. Não tem razão para um aluno que não é daqui voltar para Rio Grande para gastar aluguel para isso, para aquilo, se todas as suas atividades serão, pelo menos até o final do ano, que é dia 5 de dezembro, para concluir o primeiro semestre, é voltar para Rio Grande. A FURGIN não tem quase ninguém lá dentro. Então, isso dificulta a questão da divulgação aos alunos, mas eu tenho convicção que com a retomada da graduação no dia 14, isso acelere bastante a divulgação para os nossos alunos e alunas. Lembrando que certamente a gente também vai estar aqui informando, porque tem todo, vai ter muita novidade nesse processo ainda, quanto à questão da votação, como é que vai ser feito, e as informações vão estar todas no site da FURG, ali no FURG.br, também, o professor Ernesto já falou que vai ter um banner ali, uma maneira de acessar diretamente ao site da pesquisa Opinião 2020, que a gente também já colocou aqui na tela, para o pessoal já ir se inteirando das informações, que quanto mais informação, melhor. Acho que um aspecto importante da gente destacar aqui é que, se eu não estou enganada, eu acredito que eu não esteja, não tem essa, não tem uma diferenciação entre os alunos na hora de votar, não tem, assim, pesos diferentes, não tem restrições a voto, todos os alunos podem votar, não é porque está no primeiro ano ou no último ano, seja da graduação ou seja da pós, todos podem votar, né? Há algumas restrições muito limitadas, vou te dar um exemplo, eu não sei os alunos, mas vamos supor um aluno que tenha matrícula em dois cursos, ele só vota uma vez, vamos supor que nós tenhamos um colega técnico-administrativo que faça um curso à noite, vamos supor assim, ele só vota uma vez. Acho que até a matrícula pública, se não me engano, não pode duas também, mas bem lembrado desse caso, tem duas matrículas, uma como técnico, outra como estudante. Eu não vou entrar no mérito do pode ou não pode, mas bem, pode ser que nós tenhamos pessoas, nossa comunidade universitária, certamente existem essas situações, elas são poucas, mas que tem duas matrículas, sei lá, um professor fazendo um curso, um outro curso de graduação, de noite, sei lá, não vota duas vezes, essa é a única restrição. Quanto ao peso, é uma tradição nossa de dar idêntico peso às comunidades. Então, os professores têm peso um terço, os técnicos administrativos um terço e os nossos alunos um terço. Só que, essa é uma discussão que já faz muito tempo, foi feita, foi acalorada, brigamos, nos matamos, mas chegamos a um consenso. Ela é proporcional, tá? proporcional para eliminar os exageros. Vamos supor que nessa próxima consulta, vamos supor uma bobagem, o único professor voto, só eu. Então, o meu peso, imagine, só o Ernesto votou e ele, o voto dele vale um terço. Tá claro? Portanto, essa nossa resolução que se cede há 30 anos, ela é proporcional participativa. É um terço para cada segmento, vai ser identificado o número de votantes qualificados em cada segmento e é proporcional à votação de cada segmento. Tá? Então, essa é uma coisa que a gente vem fazendo há muitos anos. Eu acho que desde a lei da consulta para a reitoria do professor Orlando Macedo Fernandes, acho que isso foi na década de 80 e muitos. E isso permaneceu ao longo do tempo, essa norma. As normas vêm saindo de 4 em 4 anos, criando comissões especiais, mas nós aqui na FURG reconhecemos que essa forma é a melhor de contemplar os anseios de toda a comunidade. Óbvio que há diferença de anseios entre no corpo de professores, no corpo de técnico, no corpo de alunos. mas eu acho que essa questão política já foi resolvida há muitos anos e, portanto, isso tem sido imutável, quase que uma cláusula pétrea. O sistema de votação é proporcional ao participativo. Ninguém tem mais peso que ninguém. Agora, um segmento passa a ter um peso maior em relação aos outros dois, qualquer segmento, se a maioria dos seus componentes votarem. Eu creio, assim, não estou lembrando dos números, que percentual de participação dos segmentos me parece que o dos técnicos administrativos tem sido o maior do que professores e anúncios. Mas é uma mera inferência, eu não me lembro mais dos números. O que o processo, o que o fato do processo agora ser online também pode facilitar, como o Jean já mencionou, a participação maior por parte dos alunos também, por parte dos alunos E essa inferência do Jean acontecer, do meu ponto de vista pessoal, seria ótimo. O ideal é 100% de participação. Ponto. Se o online facilita, é uma expectativa do Jean. eu espero que o online facilite mesmo a vida de todo mundo. A grande preocupação na universidade tem sido em todos os tempos chegar aos alunos, porque por uma razão muito simples, ele é o grupo mais numeroso, repare, nós temos um número de alunos que é 10 vezes maior em torno disso, que é a soma dos técnicos e professores, o que é muito próprio da universidade, isso, né? Então, chegar a todos, olha, dia tal tem uma consulta, participe, é importante a tua participação, tá? Os alunos têm o peso de um terço, vai lá e faz teu voto, isso é fundamental. A minha grande preocupação, sempre foi, e sempre foi de todas as comissões, chegar a todos os alunos, vamos tomar todas as medidas ao nosso alcance, apesar da pandemia, para que isso aconteça. Até, eu frisei bastante isso porque a gente tem muito aluno novo que recém chegou na FURG e praticamente não conseguiu chegar, né? Chegou e já teve a pandemia e já não deu para vivenciar a universidade. Está aí no primeiro ano e às vezes fica um pouquinho de fora e fica pensando, ué, mas eu posso votar, não posso votar? Pode votar. Repara, há poucos dias atrás, embora não esteja na universidade, eu estou trabalhando em casa, ainda mais com foco no dia 14 e tem reuniões do conselho, universidade só teve duas, o conselho da escola de engenharia é mais seguido, então tem alguma coisa sempre para fazer, tá? Eu tenho notado, por exemplo, nos conselhos da escola de engenharia que os alunos, são poucos, representantes, eu não lembro, são três ou quatro, eles têm uma dificuldade de participar de alguma ordem, tá? Mas a minha preocupação que eu vi na página, voltando ao assunto, é que esses dias eu li quinta chamada do Sisu, eu creio que é um remanescente de vagas, né? Do processo no início do ano. A gente tem notícia de chamada também, professor. Se esses alunos matricularem até o dia da eleição, eles vão votar. Eu não sei ainda o dia que nós vamos bater o martelo, são esses os eleitores, mas não vai ser no dia da inscrição, vai ser depois. Sim. Ah, eles não estão aí, não faz mal, eles são alunos matriculados, nós não vamos discriminar porque o cara tem o cabelo preto, cabelo amarelo, entrou agora, ou está saído. Ah, vai se informar? Não, 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 não. Está matriculado? É eleitoral. Ah, não, por essa universidade faz parte da vida. Daqui quatro, cinco anos ele vai conhecer bem. Até a professora... Se começar em votar moda, não, aí, aí, é democracia. Até a... Vamos pensar nas eleições municipais. O cara vai arrastando uma perna, vota, vota. O cara desce com um carro, um choço, vota, vota. Ah, o cara tirou o título ao mesmo, vota. Até a mesma pró-reitora de assuntos estudantis, que esteve conosco na última live do FM Café, mencionou que os calouros nesse processo de início, agora no dia 14 das aulas, podem estar encontrando alguma dificuldade e que a pró-reitoria de assuntos estudantis está assessorando com relação a que, às vezes, eles perdem o número de matrícula, perdem a senha do sistema, é tudo muito novo, mas não serão excluídos do processo de consumo. e muita gente não está falando um detalhe. haverá concorrência para a reitoria e, certamente, as chapas inscritas vão fazer propaganda. Vão fazer propaganda junto ao corpo docente, ao corpo docente e tecla iniciativa. Então, a própria propaganda das chapas que estarão inscritas ajuda no sentido de informar a todos sobre o processo de consulta. Agora, não tem restrição de nada. Aluno está matriculado? Ponto. Vota. Entrou onde? Vota. Entrou há cinco anos? Vota. Ah, não sei em quem votar. Essa é a história. É uma questão pessoal. É eleitor. É. Vai ter título. O título eleitor é o número de matrícula. É. Sendo o número de matrícula, sabendo a senha, né? E sabendo... Ah, aí a senha como você não pode resolver. É verdade. A gente vai passar aí na FM Café anterior, foi falado, qualquer dúvida quanto a isso, o pessoal da Praia auxilia, é praia.frg.br. Juliana, falando, a gente tem novidade que não é da Praia, é da DAC, né? A gente também vai ter plantão na DAC. E a Juliana tem essa informação aí. Lembrando também que para quem tem problema com o sistema mesmo, tem o NTI, né? NTI.frg.br também, para tirar essa dúvida. pra ninguém ficar aí perdido nesse momento. A gente hoje tá falando sobre eleições, mas a gente aproveita também pra dar o recado pra outros momentos também de aflição, assim, de agonia do estudante. Isso. E a professora Daiane Galter até comentou aqui na live de hoje. Exato. O plantão da Praia pode ajudar, além das unidades acadêmicas e coordenação de curso nessa grande parceria que temos hoje. Com relação ao que a gente mencionou dos números de matrícula, que o calor pode ficar um pouco perdido, primeiro acesso ao sistema, tanto a Praia, a Praia, né, pode encaminhar essa ajuda pro NTI, caso seja preciso redefinir alguma senha, alguma coisa assim, pra que esteja, o aluno esteja apto tanto a iniciar as atividades no dia 14, via sistema remoto, né, via as atividades remotas, quanto participar do processo de consulta. É, tem um outro detalhe aí que nós não falamos, nem eu, nem o João Marcos, é que nós já decidimos na comissão especial, ainda não detalhamos isso, nós vamos manter uma sala aberta no período, no dia da eleição e no horário da eleição, tanto no campus da saúde quanto no campus carreiros, com um computador, pra que eleitores que tenham algum tipo de dificuldade, toda a ordem, possam chegar nessa sala e fazer o seu voto. Então, pra quem tem dificuldade com internet, coisa assim, claro que a gente não consegue arrumar o problema de todo mundo, mas vai ter um local, o pessoal vai ter que é um carreiro, ou vai ter que é a cidade, o nosso área acadêmica e hospital universitário ficam no centro da cidade, pertinho do centro, três, quatro, quatro, chega lá, se quiser, vai estar à disposição. Eu acho que isso é fundamental, porque de alguma forma a comissão especial tem que facilitar as coisas, claro que isso tem limites, mas até pra próprios alunos, por exemplo, os alunos que moram na casa estudante, no entorno do carreiros, a casa estudante de alunos do campus saúde, no centro da cidade, aqueles que têm dificuldade de acessar o sistema, é só ir até o campus com a mascarinha, óbvio, não tirar a máscara, um de cada vez. Eu queria lembrar, lembrando todos, né? a distância do colega da frente. Nós estamos pensando assim, a ideia já foi aprovada, claro, a sala vai ser grande, vai ser pequena, se é possível botar dois ou três computadores, nós não estamos preocupados quantos vão ir lá, pode ir, se for um voto, já está, a coisa já está muito boa, nós queremos facilitar aqueles que têm algum tipo de dificuldade. Quem são? Qualquer membro da comunidade universitária. hoje, por causa da pandemia, é muito difícil fazer isso nos campos fora da sede, articular com as pessoas, os campos estão vazios. Tá? Então, a nossa ideia, pode ser que a ideia progrida para outros campos fora da sede, mas aqui já está decidido. Eu acho que nós vamos informar isso, vamos dar peso a essa notícia, mais adiante, inclusive, contamos com o auxílio de você. É óbvio que é cedo ainda para implantar a sala, né? Claro. Mas nós já temos o apoio da prefeitura universitária para essa situação. A gente fala cedo, mas o tempo passa muito rápido, né, professora? A mais ou menos primeira turma daqui a mais ou menos um mês, né? Isso. Hoje, nós estamos no dia 13 de setembro, 8 de outubro. É, a coisa vai andar bastante rápido. Falando, Sami, no recado do DAC, né, da Débora, é que o DAC, né, ele está fazendo uns plantões para ajudar o pessoal a fazer o acesso à lei Aldir Blanc. Para esse acesso à lei Aldir Blanc, precisa de um cadastro. Então, como também vai acontecer na consulta, para quem não tem computador ou que o computador não está funcionando, que não tem acesso à internet, o DAC está disponibilizando, começou hoje, dia 13 de setembro, plantões para auxiliar o pessoal da cultura a fazer esse cadastro para ter acesso à lei Aldir Blanc. Então, o plantão do DAC é das 9 da manhã à 1 da tarde, lá no prédio das Pró-Reitorias no Campos Carreiros. Então, começou hoje e esse cadastro tem prazo até dia 15 de setembro. Então, é bom também entrar em contato com o DAC para ver esse horário do plantão das 9 da manhã à 1 da tarde e tem que ser feito o cadastro até o dia 15 de setembro, senão as pessoas vão perder essa possibilidade de ter acesso à lei Aldir Blanc. Eu posso contar uma coisa meio engraçada? Está dado um recolhimento. Você estava aí, Juliana, falando, e assim, o DAC, o DAC, e eu aqui, quieto, do meu lado, e assim, que diabo é esse DAC? Ela falou em cultura, deve ser diretoria de atenção à cultura, algo assim. Sabe que o senhor me lembra muito, professor, tem a gente se contra a conta de atenção à cultura. No período presencial, eu fui a uma reunião do Conselho Universitário, que sou conselheiro, a reunião tinha uma pauta, e teve um assunto lá na pauta, que normalmente o relator do processo é que lê, e aí a pessoa leu, e aí teve um momento, passou para fazer discussão, pedi a palavra à reitora, que preside o Conselho Universitário, e olha, o reitor, eu estou estupefato, a primeira folha do relatório, eu cantei 14 siglas, tinha propesto, projeb, e umas outras coisas que eu nem me lembro, eram 14 siglas, essa universidade vai se transformar na Universidade Federal do Rio Grande das siglas. É uma brincadeira que eu faço, obviamente, não desmerecia o relator da época, nem o processo, nem a reitora, nem o conselho, mas essa nossa FURG usa um mais, olha, dá para fazer um dicionário, eu, como estou em fim de carreira, estou há mais de 40 anos aqui, um pouco mais, acho que o dia que eu me aposentar, eu arrumo uma ocupação, fazer um dicionário de siglas da FURG. Sabe, professor Ernesto, o professor Pericles, nosso comentarista do FM Café, nos nossos tempos de estúdio, de rádio, de TV, ele incomodava demais com isso, porque a gente começava a falar siglas, tanto eu quanto a Tami, e a Praia, e a Proesc, e os ouvintes talvez não saibam as siglas da FURG, eles sempre falavam a mesma coisa, o que seria a Praia, Juliana? O que seria a Proesc, Juliana? Porque os nossos ouvintes não sabem as siglas da FURG e esse nosso linguajado. Agora, me lembrou muito o professor Pericles. Eu vi colocar a sigla no relatório, aí eu li, eu li, o que é isso aqui, rec, eu não me lembro, sim. Ah, o R de relatório. Termina que se cria uma própria metalinguagem do funcionamento da universidade. O Jamal, que é da área de letras, entende muito mais do que eu. Mas é uma metalinguagem, não é? Sim, não, se cria. Se cria o tal do universo semântico próprio, não é? E logo, quem não está em, inserido em todos esses, e acostumado com todos esses nomes e siglas, termina que fica de fora dessa compreensão total, assim, dos discursos, não é? De recorrer, então, sim. Estou falando mal, o Jamal tem um fato. Usa mal. É um fato, é uma burocracia que tem dois gumes aí. É a diretoria da Articultura que gerou toda essa discussão. No início do programa, a gente falou do ECE, não disse, diretório central dos estudantes, também, olha aí, é mais uma sigla que a gente falou, e não. E aí, eu quero chamar para o Jean Marcos aqui, porque ele está representando nessa parte dos estudantes, falou também dos diretórios acadêmicos, eu acredito que o pessoal do movimento estudantil, enfim, também está pensando nessa mobilização, não só, como a gente falou aqui, via coordenação de curso, enfim, mas esse chamamento aos estudantes, de alguma forma online, não sei se vocês já estão pensando nisso, com relação às chapas, possíveis debates, que num processo anterior, de maneira tradicional, num período sem pandemia, era algo que ocorria, vocês já estão discutindo isso entre vocês, estudantes, como é que vão fazer esses procedimentos, esses processos, assim, ou ainda não chegaram nessa fase? Objetivamente, não temos nada encaminhado quanto ao fato em si, sim se sabe, e já é de comum ciência, de que esses processos estão acontecendo, inclusive, bom, eu e alguns colegas estamos a representar a entidade, o Diretório Central dos Estudantes, da atual gestão, no cumprimento da, não só do calendário, mas da lisura do processo, no sentido de, corroborar com essas garantias democráticas que a República prevê, e que as instituições públicas têm na sua natureza. Então, desde o Diretório Central dos Estudantes, já discutimos, de maneira prévia, a nossa postura com relação ao processo, e não só de maneira a, de repente, talvez pautar uma própria, uma própria discussão entre as chapas, com especial enfoque nas, nas demandas estudantis e de funcionamento e das, e do acúmulo que o movimento estudantil tem em termos de política hoje, mas também de, em seguida, estar propondo, e que, bom, propondo conversas propriamente ditas com as próprias chapas, no sentido de, bom, indiferente da gestão que tenhamos um interessante diálogo entre as partes e de que as demandas sejam escutadas e que ganhem, que virem realidade dentro da universidade, seja em termos de assistência estudantil, seja em termos de funcionamento burocrático, de acesso, e aqui vale documentar que existe, né, e já é algo bem, muito, muito dito, essa diferença, esse famoso abismo entre o ensino público, o ensino médio e a universidade, e não só em relação à universidade, eu acredito com relação ao funcionamento das instituições públicas como um todo, nos falta maturidade, em termos gerais, na sociedade brasileira, do século XXI, de 2020, no sentido de dar conta do funcionamento, e no momento que eu ingresso numa instituição, no caso aqui da nossa universidade, eu já tenho uma mínima noção de qual é o seu funcionamento democrático, no sentido de como que se dá a hierarquia, quais são os processos e ritos pelos que se passa por uma reitora, um reitor ser empossado, uma representação, e, bom, isso tem a ver com uma cultura maior democrática, que, bom, né, da nossa jovem república, e a partir dos anos 80, a gente tem acumulado, e cada vez mais a gente tem conseguido fazer essas discussões, e agora, bom, né, nessas modalidades virtuais, a gente vai fazer o esforço que a gente já vem fazendo para alcançar os colegas, para alcançar os nossos pares, mas, antes de qualquer coisa, convidando para escutar as propostas, escutar o que as chapas têm a dizer e qual é o projeto de universidade que essas chapas vêm, vão tentar imprimir uma vez eleitas, né, então, nossa função, nosso objetivo enquanto representação, mas também como votante e como cidadão brasileiro, é contribuir nesse sentido. Acho que fica aí o recado, então, para todo mundo, a gente já está quase encerrando o programa, mas lembrando aí que a gente tem informações no FURG.br, tem a notícia sobre essa pesquisa de opinião, essa consulta, comunidade universitária, a gente tem o site mesmo, o próprio pesquisaopinião 2020.furg.br para o pessoal buscar a informação, e agora, no finalzinho, o meu correu, o professor Ernesto estava falando da dúvida se era 1º de janeiro ou 2º de janeiro quando trocavam ou não, realmente, assim, quando se faz a chamada, né, da próxima chapa que virá a partir, a próxima gestão que virá a partir dessa consulta e depois a escolha pelo conselho, né, 2021, 2025, mas a gente tem que lembrar que são quatro anos só, eu acho até que é assim que a última data, o último ano fica justamente em função disso, em função da troca que está no novo ano. E o 2025 é só os primeiros dois, três dias. É. Mas é 2025, será 2025? 2025 são horas. É para o pessoal, às vezes, até que está chegando aí na universidade, também não confundir, né, são quatro anos de gestão, as informações vão estar sempre sendo passadas ali no furg.br, que a gente tiver de novidade, a gente fala aqui também no FM Café, e talvez até o período da eleição a gente traga aqui, faça outro FM Café sobre esse tema, trazendo mais detalhes também, trazendo os candidatos, quem sabe, né, a gente vai construindo, enfim, tudo, tudo isso daqui para frente, até porque é um período de pandemia e tudo é novo, né, a gente tem aí a novidade, então, das eleições online. Já vamos agradecendo ao professor Ernesto Alquati, que é o presidente dessa comissão especial, também ao Gêon Marcos Terra, que participou conosco, participa da comissão também especial, é um dos integrantes da comissão, representando os alunos. Muito obrigada a todos. Semana que vem a gente retorna, então, com o FM Café, lembrando que é sempre terças e quintas agora, nesse período de pandemia, sempre com início a uma da tarde, pela página da FURG no Facebook. Uma boa tarde a todos e até terça que vem. Tchau, tchau. Boa tarde. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Boa tarde. Obrigado, Tami, pelo convite. Obrigado...